Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar, o nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago minhas ideias, impressões e opiniões, compartilho a minha visão de mercado com os seguidores desse canal do YouTube. São exatamente 17 horas e 52 minutos do dia 28 do 11 de 2017. Pessoal, aproveito para falar da imersão técnica presencial Top Traders em São Paulo, curso confirmado para 12 e 13 de dezembro, horário de pregão, coffee break 10 e meia às 11, almoço meio-dia 30 a 14 e 30, coffee break da tarde 16 a 16 e 30. Nós estamos ainda fazendo a lista de espera por uma razão muito simples, nós tivemos um grande número de alunos na pré-lista, aí nós estamos negociando com o hotel uma sala maior, mais um link dedicado para absorver um grupo um pouquinho maior, vai ser uma turma ainda reduzida, vagas limitadas, mas um pouco maior, porque nós trabalhamos com o número de inscritos, a gente tem uma taxa de corte, que é mais ou menos padrão. O que é isso? Você tem o número de pessoas na pré-lista, a gente tem uma ideia de quantos farão a matrícula. Então, nós precisamos de uma sala um pouco maior, mais um link dedicado. Estamos negociando isso com o hotel, quando tiver tudo certo, a gente abre as matrículas provavelmente amanhã. Enquanto isso, dá para você deixar teu nome na pré-lista, sem compromisso, garantindo a sua participação, descontos, bônus, benefícios e vantagens. Ok? Vamos aos estudos. Reforma da Previdência no ar. Comortes, petróleo, metais, as bolsas do exterior em alta. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. O que a gente vê aqui? A Coreia do Norte lançou um míssil em águas, em território japonês e sul-coreano. Isso fez a bolsa recuar um pouquinho da máxima, uma correção em intraday. O petróleo caiu R$0,12,00, fechando R$0,5799,00 na NYMEX, em Nova York. E o Brent, em Londres, caiu R$0,23,00 de dólar, R$0,36,00, fechando R$63,61,00 o barril. As bolsas americanas estão em alta, alta nesse momento. R$17,53,00, Nasdaq sobe R$0,37,00, S&P R$0,81,00, Dow Jones alta de R$0,80,00. E aqui no Brasil, reforma da Previdência no radar. Ok, pessoal? Está a bolsa para cima, dólar para baixo. E aí vamos aos estudos, começando sempre pelo Ibovespa. Ontem eu falava sobre, na minha opinião, o mercado tem N cenários possíveis. Eu dizia que eu entendia isso aqui como o número 1, número 2, número 3. E a partir daqui, o início de um processo de alta, se a máxima de hoje, de ontem, a 74, 160, fosse rompida e o fechamento ocorresse acima dela, eu achava que esse sinal aqui com sombra inferior ontem estaria acionado. Está acontecendo isso, alta de 0,70. O mercado está acima da média de 5 de 21, que estão justapostas. E ele testou essa LTB, essa linha de tendência de baixa, que derrubou o mercado quatro vezes em outubro, derrubou depois em novembro. Então, esse cenário pontilhado em azul aqui, 1, 2, 3, com ombro, cabeça, ombro invertido desenhado, é uma possibilidade real nesse momento. Eu disse também que o mercado poderia fazer isso, onde está o azul reforçado 2 e vira um pouco mais abaixo para fazer o 3 na região de 72 e 400, que é onde também está a retração 38,2 de Fibo, entre essa pinça de fundo e o topo de novembro. E, por enquanto, esse cenário aqui, onde está pontilhado em azul, que eu achava o mais provável, ele está se materializando. Então, o mercado estando abaixo, estando acima das médias é importante, as médias estando apontando para cima é importante, nós temos um possível ombro-cabeça-ombro invertido, temos 74,480 como um ponto importante que está sendo vencido em fechamento, nada mais é que esse topo aqui, do dia 8 do 11, quer dizer, tem alguns elementos que apontam para um mercado com mais chance de subir do que de cair nesse momento, quando o mercado está em leilão de fechamento. Então, aparentemente, o mercado encontrou fundo. Ok? Mais de olho aí no cenário externo, interno, como de praxe. Pessoal, hoje a gente tem uma novidade, o BOVA11 vira ativo fixo. Então, vamos a ele aqui. É uma ETF, como se você tivesse o Ibovespa em forma de condensado, num ativo só. Então, como eu não posso comprar o IBOV, eu posso comprar o BOVA11. E aí você não está operando futuros, na verdade. Você está operando como se você estivesse comprando ou vendendo bolsas. Pode trabalhar long ou pode trabalhar short na venda. Fazendo estudo juntos aqui, pessoal, nós temos um ponto aqui, a 7067. Tem muitos fundos que operam o BOVA11, né? Então, o 7067 é um ponto aqui importante, que foi respeitado ontem. Eu vou ajustar aqui certinho. E onde é que foi a mínima do pregão de ontem? 7067. Então, eu tive esse ponto aqui, religiosamente, milimetricamente respeitado. Aí hoje, perceba que a mínima de hoje foi muito mais alta que a mínima de ontem, e a máxima de hoje muito mais alta que a máxima de ontem. Então, eu tenho aqui uma possível simetria também, que seria alguma coisa parecida com isso aqui. No BOVA11, então, indicando... O mercado não vai ter vida fácil, tem a LTB, aquela coisa toda, mas uma possível simetria na CTF que passa a partir de hoje a ser ativo fixo. Ok? E aí, a LTB é o grande ponto aqui a ser rompido. O mercado atestou hoje, chegou a trabalhar acima dela, mas ele recuou. Só que as médias estão apontadas para cima, estão cruzadas para cima. E existem resistências, né? Por exemplo, esse ponto é resistência, ó. 7194. Esse ponto aqui, 7198, é resistência. Só que o mercado, inclusive, está fechando acima dessa região. Então, a gente pode até marcá-la aqui como sendo relevante. Eu pego sempre o ponto mais alto, né? Então, é 71. O ponto mais alto é o 7198, né? Então, eu vou lá, 7198. E eu tenho ali esses pontos marcados, o mercado está exatamente ali. E tem a LTB, que eu vou reforçar aqui para que você que está me assistindo possa visualizar melhor. Ela é um grande divisor de águas entre a compra e a venda. É ela que derrubou o mercado três vezes em outubro, derrubou agora em novembro também. Ok. Então, é isso. O mercado com viés, comprador, mas enfrentando bastante resistência. Aí, a gente pode falar das criptomoedas, né? Eu vou falar aqui do Bitcoin, do Bitcoin Cash. E quem fizer a imersão presencial em São Paulo, assim como a imersão da semana passada, vai ter uma palinha sobre criptomoedas. A gente vai dar uma olhada. Na verdade, é praticamente... A gente separa o curso em oito módulos, né? Manhã um, manhã dois, tarde um e tarde dois são dois dias. E praticamente um dos módulos é sobre criptomoedas. É bem legal, assim, deu para a gente desenvolver bem dessa vez. Então, o Bitcoin hoje subindo 4,83, o Bitcoin Cash caindo 4,16. Então, o Bitcoin, um processo... Vamos ver aqui, dia 27... Dia 28... Então... Ele está... Aqui, na verdade, estou vendo o Bitcoin Cash, né? Então, ele caindo 4,16. Você vê que eu comentei ontem, né, pessoal? Que é muito provável que ele busque aqui o topo anterior e a média de cinco períodos. Então, está caindo, tem um pouco mais de espaço para cair. Agora, se de repente pesar alguma coisa lá fora e o mercado perder o 1.470, ele pode, sim, fazer um processo corretivo, porque ele tem um gap aberto e a média de 21 aqui. E o Bitcoin, que está subindo 4,83, quase 5%, né? O Bitcoin, eu comentei já várias vezes, a compra boa foi ali no... No 6 mil dólares mesmo, depois do fork. Então, ele já passou 10 mil dólares, que era um alvo que eu tinha... Eu fiz uma matéria lá na Visão Técnica, para quem não assistiu. Então, eu achava que ele vinha aqui nos 6 mil dólares e iria buscar 10 mil dólares, que é um ponto psicológico, é um ponto redondo também. E se a gente trabalhar com Fibonacci aqui, a gente sempre procura mostrar que dá para trabalhar com Fibo nas criptomoedas, né? Então, eu vou fazer um estudo bem certinho aqui, para a gente ter aí essa leitura. Então, esse ponto aqui, em setembro, né? 2,946,62. Então, eu vou colocar aqui 2,946,62. E aqui, 7,777, né? Legal. Então, se você pegar isso aqui, pessoal, e fizer isso aqui, ó. Se você vem aqui em Fibo, né? E solta a partir desse fundo. Eu não vou fazer milimétrico ali, senão fica muito demorado. Mas você vê que fazendo as projeções de Fibonacci, né? Movimento natural. Então, ele poderia... Eu não sei, de repente, se ele chega a 10.750 dólares, que ele está muito longe da média, com o gap aberto. Mas o mercado sempre bate na projeção de 61.8. Então, de 6.000 dólares para 9.000 dólares, apesar de ser uma alta absurda de 50%, ela era meio manjada, assim, por Fibo. Então, não é nem, por exemplo, um absurdo se você fizer isso sob a ótica da análise gráfica. Ok? Daí, eu falei do mercado à vista, falei do BOVA11, falei das criptomoedas, e agora falaremos aí dos ativos que o pessoal pede ali no YouTube. Ok? Então, vamos lá. Hoje eu prometi fazer um overview. Hoje vai ser concentrado em siderurgia. Ok? Todas as ações que a galera foi pedindo aí. Então, eu vou falar de Usiminas primeiro. Depois eu falo dos ativos fixos. Então, a Usiminas tem um desenho de um ombro-cabeça-ombro. Para que a Usiminas espante essa figura, ela tem que romper 9.59 e depois o 9.63. Mas ainda tem esse fantasma. Só que ela tem topos e fundos ascendentes. E acima de 9.24, ela faz um pivô de alta. E ela está acima das médias, também as médias cruzadas para cima. Então, assim, é o cenário de topo e fundo ascendente, eu diria que está 60% para alta, 40% para queda. Mas tem uma figura grande que requer atenção. Então, para quem está comprado, tem que ficar bastante atento. Não é, por exemplo, aquela compra que você pode fazer e esquecer. Tem que acompanhar todo dia, pelo menos na minha opinião. Principalmente se ela perder o 9.24, que é o ponto aqui que acionou o pivô de alta. E principalmente se ela perder as médias e o 8.96 aqui, que ela faria um topo duplo. Então, requer bastante atenção. Aí, falando de CSNA3, ela também caindo hoje. Hoje tem uma força vendedora predominante nesse setor. E ela fez fundo em uma região importante. região aqui de 7.20, 7.30. E não consegue, pessoal, ficar acima do 8.13, que é uma região de resistência marcada em abril, uma região de enrosco em agosto. E tem a média aqui de 21. Quando você tem um ativo dessa forma, ou você compra no rompimento aqui do 8.23, ela faria um pivô de alta, ou, de repente, você adianta. Ela é uma ação que faz muito o ombro, cabeça a ombro, e o ombro, cabeça a ombro invertido. Eu enxergo isso aqui no ativo. Então, isso daqui é um cenário possível. É um cenário possível. Ela pode estar descendo para formar o ombro, cabeça a ombro invertido, que é um padrão de compra. Aí, falando GGBR4, um ativo que o pessoal sempre pede também, ela tem um rompimento falso de fundo, um arami de fundo aqui, e, aparentemente, uma figura simétrica com alvo em 12.17. As médias são cruzadas para cima, só que hoje está corrigindo. Ela passou a primeira retração de fibo, está na segunda, e é isso que eu vejo aí na ação, uma possível simetria com arami de fundo e médias cruzadas para cima. Falando de Goal 4, ela também tem um ombro, cabeça a ombro invertido grande, mas, digamos que perdeu a neckline, desenvolveu muito pouco, então, não sei, nem se faz sentido manter essa figura. Ela indicava uma queda, mas não o alvo exato da figura. Aqui eu vou tirar esses pontos, porque ela apagou dividendos, aí distorte um pouco o gráfico. O que a gente pode marcar aqui? Tem uma região em 4,91 que é suporte, ela tem um ponto de força em 5,4, depois aqui 5,3, 5,3, entre 5,4 e 5,3, é onde ela está. Então, a gente pode marcar aqui 5,3 como um ponto altamente relevante. Ok? E, assim como a gente viu em outros ativos, ela... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ela... Putz, aí ela apagou todas as marcações. Mas vamos lá de novo. Então, a gente faz aqui 5,3. Ok? Então, é um ponto importantíssimo. Ela parece ter uma simetria rumo a 5,76, que seria esse ponto. Está acima das médias, as médias cruzadas. Talvez seja um processo corretivo. E daria para pensar em desenhar... Elas estão que nem os bancos, né? Elas estão desenhando figuras parecidas, mas em pontos diferentes. Então, aí o mercado fica meio confuso aí no caso. Então, de repente, sei lá, ela faz um ombro, o cabeçom, ombro invertido, o segundo ombro já foi aqui, ou ela desce um pouco mais. Se descer, não desconfigura essa possibilidade. Mas como tem 5,5,5,3 como suporte, pode ser que ela comece uma trajetória ascendente já. Lembrando que ela tem um arame de fundo aqui. Isso daqui é o corpo da mãe. Isso daqui é o filho. Quando o corpo está contido dentro... Um corpo verde dentro de um corpo vermelho. Seria um arame. Então, falamos aí do... Do setor de siderurgia, né? Eu acho que de siderurgia é isso, né? Osimina, CSN, Goal e Gerdau. Aí eu vou falar de uma ação que o pessoal já pediu várias vezes também. E aí a gente completa 5 ativos, estudados hoje, que é a Fleury. FL-RY3. Inclusive, quase todo dia eu passo perto do laboratório Fleury, ali na Zona Sul de São Paulo. Pessoal, Fleury, um processo de topos e fundos descendentes, vem numa região de suporte, volatilidade histórica baixa, um ativo de guarda. É aquele ativo tipo RADL3, Mdias Branco, Ambev. É um ativo que não me interessa no momento. Eu acho que se o mercado subir, tem coisa melhor para comprar. Mas ele parece desenhar um ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui seria o segundo ombro. Então é uma ação com bons fundamentos para guarda. Eu não estar no meu radar, eu acho que tem coisa melhor. Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria o ativo. Nesse momento, se eu tivesse... Aquela história que eu falo, se o meu gestor falasse, só você tem que decidir compra ou vende ou compraria. Ok? Então essa que é a minha visão para a Fleury. Daí completamos cinco ativos estudados, pedidos do YouTube. E aí vamos para os fixos agora. BBS3. Pregão de alta. Ela está parecido... O setor do banco está parecido com o setor de siderurgia, pessoal. Então se o mercado puxar, eu acho que vai puxar com siderurgia e bancos à frente. Os dois setores estão com ombro, os cabeças, ombro invertidos. Então se você pegar o gráfico de Goal, Gerdau, Zimina, CSN, e pegar, por exemplo, de Banco do Brasil, estão parecidos. Fizeram fundo, foram até a média, parece que está desenhando o ombro, cabeça, ombro invertido. Segundo o ombro, eles estão em pontos diferentes, mas eles parecem desenhos parecidos. Então pode ser que essa figura seja acionada. Eu acho que aqui é a região 33,20, 33,30, ela é o ponto-chave, porque está a máxima do movimento, faria um pivô de alta, um ombro, cabeçom, ombro invertido, deixaria a média para trás, a primeira retração de fibo. Então é isso aí que eu vejo. Depende muito de como vai estar o fluxo amanhã. Falando de Tube 4, ela já tem um desenho um pouquinho diferente, ela está acima de uma LTB, apesar de ser uma alta bem leve, é alta, está acima de 42,73, está colado aqui no 42,78, que é esse topo do dia 9, as médias estão cruzadas para cima, ele está acima das médias e acima da LTB. Então apesar de não ser uma seção empolgante de alta, o desenho, o viés, o jeitão desses ativos é mais para compra do que para venda. Parece um movimento meio manhoso, sinuoso para de repente dar uma puxada posterior. É essa leitura que parece, que transparece para a gente que faz a leitura do gráfico e do fluxo. A mesma coisa aqui em Bradesco, o ombro, cabeça a ombro invertido, só que no caso o ombro um pouco mais para baixo do que por exemplo a gente viu na Goal ou de repente no Banco do Brasil. Uma seção de leve e alta, mais um quendozinho vermelho. Por que a quendo vermelha está em alta? Porque ontem fechou a 33,40, agora está 33,50. Então tem essa figura, a média móvel aqui pertinho, quer dizer, tem um desenho, um jeitão também que favorece a compra. Ok? E por fim, pessoal, dando uma olhada aqui em Vale e depois em Petro, a Vale 3 contrariou as ações ligadas a metais e fez movimento previsível. Desde esse fundo aqui onde ela fez um arami, a mãe e o filho aqui em um canal, ela deixou um gap de corte, deixando essa região para trás, teve um volume excepcional, quer dizer, confirmando o movimento, rompeu o canal, foi no alvo, o alvo estava entre o 33 e 25, 36 e 25, e esse ponto aqui que era 36,69. Onde é que ela foi ontem? 36,65, senti um pouquinho, mas está fechando firme e forte. Ok? Então o movimento Vale fez o que era mais óbvio, um movimento mais manjado. E por fim, Petro 4, hoje o petróleo em leve e baixa, a Petrobras em leve e baixa também. Percebam que esse ponto aqui é forte, 15,87, é o segundo dia que o mercado trabalha em torno dele. Se a ação pular para um território dentro dessa LTA, dessa linha de tenista de alta, ela mantém o viés comprador, deve romper aqui o 16,23, buscar 16,43, mas uma compra mais forte mesmo seria acima 16,43, buscando 17,18 ou mesmo 17,48. Então ela teria que adentrar aqui o território da linha de tendência e também levar a média de 5 para cima. Lembrando que se ela romper 16,37, ela faz um pivô de alta e teria um alvo aqui perto de 17,50 mesmo. Ok, pessoal? Então é isso aí. Para quem não está na pré-lista para a imersão de São Paulo, ainda tem chance de se inscrever, e a gente deve lançar o treinamento amanhã. Ok? Então é isso aí. Desejo para quem está assistindo à noite uma boa noite, para quem está vendo de manhã um bom dia. Seguimos juntos. Um forte abraço. Valeu!